Hoje nós estamos recebendo a visita especial, nós vamos fazer uma fraldinha trançada então, tá? Então tá aí a peça que já foi depilada, vamos cortar abrindo três tiras aqui. Tive que emendar a tábua de carne porque é a peça mais comprida, né? Então a gente corta assim três tripão. Feita a caminha de sal ali então, que só vai sal de um lado, né? E o outro é pelo bacon. Então nós vamos botar as tiras de bacon aqui em cima, cobrindo cada perna, que vai ser uma trança. Depois tem que chamar o cabeleireiro aqui para fazer a trança, que não é a minha praia. Vamos tentar. Vamos abrir as pernas da trança. Uns anos de prática deve melhorar isso aqui. Aqui é a maminha trançada. Vou fazer só um chuveirinho de sal grosso aqui. E vamos preparar para o braseiro agora. Então agora nós estamos com o braseiro formado, vamos pegar a nossa faldinha trançada e... Braseirão nela. Olha lá a coisa mais linda. Agora que passou aí uns dois minutinhos, nós vamos fazer a primeira virada. Vamos ver o que que está acontecendo. Está feio isso, hein? Meu Deus do céu. Olha, levou mais uma viradinha aí. Olha, agora deu ponto. Vamos tirar essa maravilha dessa faldinha traçada e vamos divertir. Gosto da água na boca é só de ver, né? Vamos meter a faca agora. Vamos dar uma olhadinha no material, se apresenta bem. Isso não está certo, né? Não está certo porque está longe do prático. Olha o ponto. Coisa linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.